Um papo, uma informação, entrevista, difusora noventa e cinco. Como informei aqui ontem no show da tarde, hoje estaria recebendo e como estou recebendo o Fausto, lá da comunidade de Martins e também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Joel da Silva Carvalho, porque acontece este ano a segunda Copa Estadual da Juventude Rural, com a participação do Martins, vai representar mais uma vez a cidade de patrocínio nesta competição. Fausto, prazer recebê-lo aqui, boa tarde. Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Joel. É um prazer mais uma vez a gente estar aqui nessa emissora tão querida, que a gente tem um respeito muito grande e sempre as portas estão abertas pra divulgar os nossos trabalhos que a gente faz no futebol. Também agradecer o nosso vereador Joel, o presidente do sindicato, por nos confiar mais nessa missão de representar o nosso município. Eu acho que agora, independente de ser Martins, eu acho que todo mundo tem que pensar num todo. É patrocínio, é o município todo, representando o nosso sindicato. Isso é o que vai importar, porque vai envolver jogador de todas as comunidades também. Ok. Joel, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, ao vivo, aqui no nosso Show da Tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos os ouvintes do Sistema Difusora de Rádio, especialmente ao programa Show da Tarde, o qual todas as tardes a gente tem a oportunidade de estar trabalhando, mas o radinho estar ligado lá, a gente sempre está ouvindo o sucesso, que é o seu programa, Índice de Audiência no Mucídeo de Patrocínio, Cidade Meio Rural. E estamos aqui nessa tarde ao lado do nosso companheiro Fausto, nosso diretor do time de futebol, ao lado do seu irmão Fábio. Então, para nós é um motivo de muita alegria tê-los novamente representando os sindicatos trabalhadores rurais de patrocínio na segunda Copa da Juventude Rural do Estado de Minas Gerais, que está sendo organizada novamente pela FETAING, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos a primeira participação no ano 2017, ainda como presidente do sindicato, nosso companheiro Odileir Magalhães, o qual desenvolveu um grande trabalho aí junto com o Fausto, com o Fábio, com o Xerife, chegando a dar a patrocínio, a posição de destaque no Estado de Minas Gerais, com o time dos sindicatos trabalhadores rurais, mas com sua base todinha no campeonato rural na comunidade Martins Corgo Feio. E nesse ano de 2019, estamos aí novamente participando da segunda Copa da Juventude Rural. Tivemos a oportunidade, pelo resultado de 2017, de já entrar agora nas oitavas de final. Então, foi um processo muito grande para chegar até aqui hoje, desde o mês de abril, maio, que vem rolando aí a Copa da Juventude Rural. Foram mais de 400 times no Estado de Minas Gerais, e nós entrando aí nos últimos 16 times por cada posição conquistada lá atrás. Então, para nós, Fausto, ter, estar participando, já chegar nessa posição agora, para nós é um motivo de muita alegria saber que a comunidade Martins Corgo Feio nos representou, não o nosso sindicato, mas representou a cidade de Patrocínio à altura que a cidade merece, que é uma cidade eminentemente agrícola. E quando vê a juventude rural participando efetivamente do desenvolvimento sustentável do município de Patrocínio, especialmente do meio rural, para nós é um motivo de muita alegria. Ô, Joel, somente sindicatos que são filiados à FETAENG que podem disputar esta competição? Sim, somente sindicatos trabalhadores que sejam filiados e sejam em dia com suas obrigações sindicais com a FETAENG e também com a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura no Brasil como um todo. Mas nós sempre fomos, deu o início do nosso sindicato, nós estivemos sempre ao lado da FETAENG, como também ao lado da CONTAG, então isso para nós não é um problema. E essa quantidade de times de futebol que participaram da Copa, dá para ver o quanto a nossa federação é respeitada no estado de Minas Gerais e também no Brasil como todos, que é a maior federação de agricultura familiar do Brasil, tanto é que conseguiu chegar aí, a única federação conseguiu eleger um deputado federal e na história de patrocínio, um legítimo representante da classe trabalhadora rural, que é o nosso companheiro Wilson da FETAENG. Hoje, o que a FETAENG oferece para os seus sindicatos, para quem é filiado? Porque o sindicato é filiado à FETAENG e as pessoas da zona rural são filiados ao sindicato, Joel. Para ser bem rápido nessa sua pergunta, hoje é quase que muito difícil um sindicato sobreviver sozinho, isolado, não só no estado de Minas Gerais, como no Brasil como um todo. Porque tudo que a gente vai fazer hoje, existe algo superior, por exemplo, existe a Câmara dos Vereadores, existe os deputados estadual e federal, e da mesma forma o movimento sindical, existe o sindicato que é a base, a federação e a confederação. Sindicatos produtores rurais, da mesma forma, tem os sindicatos produtores rurais aqui, no estado tem a FAENG e a nível de Brasil tem a CNA. Então, assim, quase tudo que a gente vai fazer, quem assina os convênios, na verdade, começa em Brasília e vai descendo, por exemplo, Previdência Social. Aposentadorias Rurais. Então, o sindicato aqui de Patrocínio nós fazemos. Mas, primeiro, para a gente fazer, a assinatura do convênio Anil de Brasil foi feita pela Contag em Brasília, depois foi feita uma parceria com a federação no estado, e no estado faz a parceria com o município. Então, assim, é uma dependência um do outro. Então, por isso que a gente tem que estar sempre em dia, ser sempre companheiro aí dos nossos verdadeiros companheiros, dos nossos verdadeiros parceiros. Ô, Fausto, e como que vai ser esta equipe? Já está pronta? Manteve-se a base tanto do Campeonato Rural, como também da segunda divisão? Como que é a formação aí do time para este jogo do próximo domingo? É, a base, na verdade, é quase a mesma que foi lá em 2017. Então, a gente está mantendo a base, né, do Campeonato Rural, que era também mais de 80% da base da segunda divisão. Então, nós estamos mantendo praticamente quase a mesma base que tivemos lá em 2017. Mas tem novidades, não é isso? É, tem alguns nomes novos, né, que a gente assinou. O Cauê não esteve, está agora. É, um menino novo, né, que também... Com um grande futuro pela frente. É, que vai estar conosco agora também. Mas agora está voltando é o Lucas, o Vitorino, né, Lucas Redigar, que mora na zona rural. O Jonathan, que trabalha ali também, próximo aqui, o Dourados ali. Então, esses meninos aí que estão voltando agora, que não teve conosco nem no rural, nem na segunda. Ô, Fausto, pela experiência já de ter disputado a competição há dois anos, com estes reforços, pode ir mais longe ainda? A equipe de Martins, que representa a patrocínio? Eu acredito que o difícil é esses dois próximos jogos agora que nós vamos ter. Esse domingo aqui e o próximo. Que é jogo único, é mata-mata, né? Então, é mais complicado. E a partir do momento que a gente conseguir, né, passar dessas fases aí e chegar em Belo Horizonte, a gente já tem, né, um conhecimento melhor da competição. Uma competição difícil, não é fácil não, só porque estamos falando que é a nível rural, mas é uma competição muito difícil, né? E a gente já tem agora a base, né, da primeira Copa que a gente participou. Então, a experiência a gente já tem. Então, nós temos que trabalhar direitinho, entrar em campo com segurança, conscientizar o jogador que é um jogo só, né? Sem vantagem, hein? Sem vantagem, vai para a marca do caldo. Sem empatar. Sem empatar. Então, temos que entrar com bastante consciência, né, que é um jogo só. Então, nós vamos preparar bem o ambiente, preparar os atletas antes do jogo para a gente entrar em campo e conseguir essa vaga aí. Bom Finópolis é o adversário. A cidade fica próxima ali ao Unaí, não é isso? É, Bom Finópolis é aqui, sem ir para o sentido Orucu. Nós já vamos por esse lado aí fazer as nossas pescadinhas aí durante o transcorrer do ano, né? Passamos por Brasilândia, Bom Finópolis, Riachim e Urucu. Esse ano, ano passado, no ano de 2017, Patrocínio foi até a cidade de Urucu e ganhou lá dentro. Esse ano, nós estaremos recebendo aqui Bom Finópolis. Vai ser neste domingo. Qual, Cristina, gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer ao secretário de esporte, Fabinho Gasolina, e também ao Maurinho, que é assim que a gente conversou com eles, mas o Fábio, o Fausto, ele disponibilizaram o estádio Júlio Aguiar para nós neste domingo, a partir das três e meia da tarde, para a gente efetuar esse jogo. E também liberou para a gente o trio de árbitro, né? Então, nós estamos muito felizes, muito satisfeitos. E agradecer-os por estar colaborando com a Copa da Juventude Rural do estádio de Minas Gerais. E com certeza também, o time, a base é a comunidade de Martins, mas tem grandes jogadores no município de Patrocínio, pessoas que estão ligadas diretamente ao meio rural, para que tenham nenhuma surpresa, que é o jogador isso, aquilo, não importa onde o cara esteja. O trabalhador rural, ele é onde ele estiver. Então, para chegar lá, para ser cadastrado o seu nome. Então, foi um processo muito grande. Teve nomes que não passaram, que foram eliminados. Todos esses atletas têm que ter... 100% com... Tem que ter o vínculo, tem que trabalhar na zona rural. E não só de boca, né? Tem que confirmar por papel. Então, todos foram confirmados. Foi um processo muito grande de observadores aí da federação, da FETAENG, né? Então, esse que chegou realmente, de fato, são pessoas que têm ligação com o meio rural. A base é a comunidade de Martins Corpo Feio, a qual nós queremos aqui cumprimentar cada um daqueles que emprestaram o seu nome, emprestaram o seu esforço, a sua família, deixou de estar com a família para estar participando das reuniões com o Fausto, com o Xerife, com o Fausto, dos treinamentos também, né? E, neste domingo, vai ser uma grande festa. Para nós, eu sempre falei com o Fábio, a participação é o mais importante. E, até o presente momento, nós temos só que agradecer ao companheiro Fábio, ao Fausto, ao Xerife, usar a experiência que eles têm aí em nome, não da comunidade de Martins Corpo Feio, que agora, igual o Fausto falou, nós deixamos de ser comunidade de Martins, somos patrocínios, sindicatos, trabalhadores de patrocínio, e nós vamos levar. Agora, com certeza, nós acreditamos em uma vitória em cima do Bom Finópolis. Passando por Bom Finópolis, nós iremos visitar o Muzambinho, que é no sul de Minas Gerais. Terra do Milton! Isso, lá em Muzambinho, sul de Minas Gerais, né? Bem lá na pontinha lá, ou próximo ao Espírito Santo, que é a cidade de Araponga. Que isso! É na cerca de 785 quilômetros. Então, patrocínio, ganhando aqui, nós vamos ter que viajar, nós vamos para Muzambinho, ou nós vamos para Araponga, né? E como Muzambinho é divulgado pelo Milton Neves, hein? O que é aquilo? Então, nós estaremos levando o nome da cidade de patrocínio por lá, e uma coisa, o Cristiano, está sendo muito bem divulgado, não só aqui na cidade de patrocínio por nós, pelo Sistema Difusório de Rádio, mas o Estado de Minas Gerais, desde o mês de maio, tem divulgado o nome da cidade de patrocínio, que nós já estaremos aí nessas oitavas de final aí, e que todo mundo respeitando muito nosso time, pela história que foi feita aí no ano 2017. Passando, Fausto, por estas duas fases, aí chegamos à semifinal. E é mata-mata, jogos aqui em patrocínio, ou vai somente para uma sede? O quadrangular final, é no César, lá em Belo Horizonte. Ah, sim. A estrutura é fantástica, eu fiquei muito admirado, jogador que for... É outro nível. A questão de um campeonato desse aí, se a gente conseguir conquistar, eu acho que fica na história para patrocínio, para o sindicato, e para cada jogador que vai também, que a estrutura é fantástica, a questão de hospedagem, hotel, alimentação, e o campo, nem se fala, onde que a seleção brasileira já treinou, Bélgica, várias seleções do mundo aí já treinou lá já. E a gente já teve essa oportunidade de estar lá. Então, nós não podemos perder. Por isso que nós vamos colocar na pré-eleção. Não podemos perder essa oportunidade de voltar lá de novo e tentar trazer esse título para o patrocínio. Ô, Joel, a federação é muito boa, né? Poder organizar estas competições, levar lazer para o seu associado aí durante o ano. É, inclusive o patrocínio tem participado, eu, no início, porque até gostaria de deixar aqui uma mensagem de gratidão a toda a nossa diretoria, o Conselho Fiscal, a todos eles, sem exceção. E no início do campeonato, nós elegemos aqui um nosso representante direto na Copa da Juventude Rural. Ele tem participado desde o mês de abril em todo o estado de Minas Gerais, que é o nosso companheiro Eduardo Rezende. E local aqui, quem correu atrás foi o nosso companheiro do Conselho Fiscal, o nosso companheiro Edirã, que desdobrou e ia atrás dessa documentação, ao lado do Fausto, ao lado do Fábio aí, e chegou nesse resultado final, graças a Deus, positivo. E a FETAENG não tem medido esforço num investimento, porque isso nunca foi despesa para a federação. Isso é um investimento na juventude, que é a juventude que toca, que é o futuro do nosso estado, é o futuro do nosso patrocínio, é o futuro do nosso Brasil. E a FETAENG tem cumprido seu papel em todos os setores, seja na política agrícola, meio ambiente, na área previdenciária, então todos na área trabalhista, e agora, principalmente, essa bandeira da juventude rural, que é o futuro não só do movimento sindical, mas é o futuro de um Brasil sustentável que passe pela nossa juventude. Ok, falso, queria lhe agradecer, fica aí o convite para todos, um domingo à tarde, Júlia Guiar 3h30, mais um momento de lazer para que a comunidade patrocinense, os desportistas, possam ir ao Júlia Guiar e torcer para a cidade de patrocínio neste duelo. Eu que queria agradecer você, Cristiano, por nos convidar, por nos dar essa oportunidade aqui nessa emissora que é tão querida por todo o nosso município e região também, porque ela vai longe, agradecer também ao nosso companheiro Joel aqui de muito tempo, agradecer também ao Ordilei Magalhães que na primeira vez foi ele que nos convidou, nos deu todos os respaldos que nós precisávamos, ele juntamente com a sua diretoria daquela época, então agradecer ao Ordilei também por nos convidar pela primeira vez e agradecer a cada atleta, porque eles vão largar a família, nós vamos sair, nós vamos ficar há muito tempo rodando, então agradecer a cada um deles, que cada um venha domingo consciente do papel que nós temos que empenhar dentro de campo, nosso compromisso é dentro de campo e o Joel vai correr atrás. O Xerife vai comandar dentro das quatro linhas? O Xerife vai comandar junto com a gente, ele foi da outra vez também, o Xerife está com nós há mais de 10 anos ou 11 anos já com nós, então é um amigo que nós temos, é um cara que tem muita experiência, tem muitos títulos também, ele fala que é o maior ganhador de todos os treinadores, então ele tem experiência grande. E agradecer a todo mundo, todas as comunidades, todos os conselhos comunitários, CMDRE, agradecer a todo mundo por confiar em nós e que a partir de agora o patrocínio seja esse time dos Martins que representa o patrocínio. Todos voltem e vão para o estado torcer juntamente com nós para a nossa passada para as quartas de finais. Ok, muito obrigado Fausto, Joel, muito obrigado também pela sua presença aqui no nosso Show da Tarde. Xano, eu sinto muito honrado de estar aqui participando do seu programa, igual eu te falei, ouço todos os dias. Feliz. Até às vezes eu passo por alguns frangos lá porque alguns de outras emissoras chegam lá e o rádio está ligado no seu programa aqui, mas eles entendem, sabe, o carinho, a admiração que a gente tem pelo seu programa, que é índice de audiência e nos deixa bem informados. Então, queria te agradecer por essa oportunidade de estar aqui a primeira vez e publicamente novamente agradecer a nossa diretoria, nosso Conselho Fiscal e também ao Fausto, ao Fábio novamente, ao Xerife e dizer, Cristiano, que está muito bonito participar dessa Copa porque nos bastidores cuidamos nós, o Fausto, o Fábio e a gente tem procurado fazer o mais bem feito possível, juntamente com a direção do sindicato. E os jogadores de uma postura realmente admirável porque até hoje nenhum jogador conversou sobre esse assunto. eles estão preocupados dentro do campo juntamente com o Xerife e nós nos preocupando com o lado de fora, com os bastidores do lado de fora. Então, isso para nós nos deixa muito alegre porque eles estão honrando esse compromisso que fez aí em nome da cidade de patrocínio. Ok, muito obrigado. Foi a nossa entrevista aqui no nosso show da tarde desta quarta-feira. Fique o convite. Este domingão, três e meia, estádio Júlia Guiar, segunda Copa Estadual da Juventude Rural, Martins, que representa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que representa a cidade de patrocínio contra Bonfinópolis e o convite para todos marcarem presença. Entrevista Difusora 95